A Secretaria-Geral da Presidência da República tem como atribuição principal fazer a intermediação entre o governo federal e instâncias da sociedade civil, como movimentos populares, entidades patronais e aquelas que representam os trabalhadores. A Secretaria também implementa canais para garantir a participação da sociedade na discussão e definição dos temas que são prioritários para o país. Para falar sobre as ações da Secretaria em 2013 e sobre as prioridades para 2014, eu vou conversar agora com o ministro Gilberto Carvalho, titular da Secretaria-Geral da Presidência. Ministro Gilberto Carvalho, obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com você e com os nossos telespectadores. Ministro, um dos destaques de 2013 foi o Plano Juventude Viva, que é uma parceria de 10 ministérios. Como foi a construção desse plano? Esse plano, Ricardo, atendeu uma demanda apresentada pela presidenta Dilma, que ouviu os ecos das manifestações, que ouviu o clamor por justiça, sobretudo por parte da juventude negra, porque infelizmente no Brasil todos nós sabemos que os índices de morte da juventude negra nas periferias de nossas cidades é altíssimo. Então, ela determinou que nós buscássemos construir um plano que servisse, sobretudo, de prevenção, de oferecimento de alternativas para o jovem que vive na periferia ter um caminho a escolher que não seja o caminho que vai levá-lo a ser vítima ou a participar dos atos de violência. E como é que está sendo a implementação desse plano, ministro? O plano foi pensado como a aplicação de uma série de políticas públicas num convênio, num acordo entre o governo federal, os governos estaduais e governos municipais para, numa determinada área, você ter presente políticas públicas que dizem respeito à formação profissional, o Pronatec, para a questão do esporte e do lazer, oferta de esporte e lazer, de cultura e também de saúde, já que nós vamos deslocar, sobretudo, médicos desse programa Mais Médicos, também para essas áreas. O objetivo é permitir que o jovem tenha essa alternativa de um caminho profissional, de um caminho de escola, de um caminho cultural que o afaste dos caminhos da marginalidade. Estamos falando aqui da questão das drogas, das quadrilhas e traficantes e assim por diante. Ele foi aplicado ainda experimentalmente nesse ano, em cidades como Maceió, João Pessoa, São Paulo, Brasília e agora a tendência em 2014 é nós tentarmos fazer uma grande expansão do plano em todo o país. Quais ações já foram desenvolvidas nesses estados que o senhor mencionou? Olha, até agora, sobretudo na área da formação, com o início dos cursos profissionais e a questão, licitamos agora e vamos começar a construir as chamadas estações de juventude que integram também esse plano porque elas são um espaço, um centro de referência onde o jovem vai para ali ter essas informações, ter as orientações que ele precisa e também nós já iniciamos as atividades esportivas. Através do Ministério do Esporte já tem uma série de programas sendo desenvolvidos como alternativa aos jovens no contraturno ou, enfim, durante o dia para que ele possa começar a ter esses novos caminhos para a sua vida. Ministro, 2013 também foi o ano em que a presidenta Dilma Rousseff sancionou o Estatuto da Juventude. A construção desse estatuto também contou com a participação da sociedade? Sim, o Estatuto da Juventude era uma demanda muito antiga que de fato passou por um grande debate na sociedade brasileira e estava se arrastando há muitos anos no Congresso. Então, o que a presidenta fez em diálogo com o Congresso Nacional e nós participamos muito fortemente dessa questão foi constituir esse estatuto. Por que ele é importante? Porque ele é uma referência legal para as ações de apoio à juventude. Ou seja, o jovem começa a integrar formalmente os programas de governo. Antigamente se falava muito na criança e no velho e a juventude era um pouco esquecida. Agora, viu-se a importância de termos políticas claras, definidas para a juventude. Então, o Estatuto, ele vem se constituir nesse novo marco de referência, nessa nova regra que vai, inclusive, obrigar o Estado brasileiro a investir mais na juventude. Ministro, já é possível avaliar mudanças promovidas pelo Estatuto ou é cedo ainda? Não é muito cedo ainda, mas nós temos esperança de que o jovem, esse mesmo jovem que veio às ruas em junho, que tomou posição na defesa dos seus interesses, em protesto contra aquilo que ele achava, que ele acha que está errado, a gente acha que o papel dele vai crescer muito no próximo período e o Estatuto vai ajudar o governo a justamente direcionar políticas como o Estação da Juventude, como o Juventude Vive e entre outros que nós vamos ter que criar para atender esse jovem que, com razão, começa a tomar posição social e política. Ministro, em 2013 também foi lançado o Participatório. Como funciona essa plataforma? O Participatório faz parte dessa filosofia de um governo que sabe que tem que ouvir para poder acertar mais. O presidente Lula sempre nos ensinou que um governo que ouve mais tem menos chances de errar e de fazer do diálogo um método de governo. É governar levando em conta a necessidade do diálogo. Como hoje em dia toda a linguagem da internet, das redes sociais passou a ser muito importante, nós achamos que para além das reuniões, dos encontros, das conferências presenciais, era muito importante também criar mecanismos em que o jovem pudesse participar através da sua rede, do seu computador, dos grupos. Esse Observatório Participativo foi criado para que o jovem não apenas saiba ter informações sobre o governo, mas ele possa também criticar, protestar, dar sugestões. Ele está engatinhando ainda, mas ele já começa a crescer e nós esperamos que ele seja, de fato, futuramente, cada vez mais um instrumento de diálogo efetivo entre o governo e a sociedade. Já é possível perceber, por exemplo, a aceitação dos jovens com relação ao participatório? Ah, não tem dúvida nenhuma. Nós estamos percebendo que toda essa forma de linguagem nova que nós estamos usando, desde o Twitter da presidenta, todas as práticas que nós estamos fazendo no governo de abrir essa possibilidade de diálogo e de usar essa linguagem nova, tem ampliado e muito a possibilidade de participação. Isso já é real, já é constatado nesse momento. Nós esperamos fazer do participatório, de fato, um campo de diálogo muito grande. O que eu quero acentuar é que, para nós, para esse governo, a democracia verdadeira implica na participação. O cidadão não pode apenas receber os pacotes prontos, ele tem que ser chamado para dialogar. Já era até agora chamado através das conferências, como eu falei, através das mesas de diálogo, através das audiências públicas. Mas agora nós queremos que mesmo aquele cidadão que não tem a vocação de ir para a rua, de se manifestar ou que não é filiado a um sindicato, a uma entidade, ele, da sua casa, ele também possa ser um cidadão participativo através desse instrumento das redes sociais. Ministro, a gente vai falar um pouco agora sobre programas de inclusão social. Como foi a política para as pessoas em situação de rua? Olha, eu acho que se tem uma área que nós conseguimos, graças a Deus, avançar já desde 2003, é nessa área, em geral, de pessoas que estavam esquecidas pela sociedade. Porque o pior da exclusão é que as pessoas, primeiro, elas acabam como se elas fossem conscientizadas de que elas não têm direito. Não são dignas de ter direito. Segundo, elas são invisibilizadas, ninguém mais olha para eles, viram paisagem. Você encontrar um homem dormindo na rua, passa a ser parte de uma paisagem da cidade. Ninguém sofre uma indignação com isso. Comoda mais. Exatamente. O que nós conseguimos fazer, é um mérito muito grande da sensibilidade do presidente Lula, que a presidente Dilma continua, é dizer não, essa situação não pode continuar. Essas pessoas são dignas, sim, de respeito e de direitos. Por isso que o presidente determinou, e obedecemos até hoje, a abertura das portas desse palácio, para que moradores de rua, catadores de material reciclável, portadores de rancenias, enfim, gente que ninguém queria ver, hoje, tem aqui um espaço. Agora, junto com isso, desenvolvemos políticas públicas com os estados e municípios, para que essas pessoas sejam acolhidas, para que as pessoas, os chamados centros pop, que são esses centros que nós estamos multiplicando agora, as centenas pelo país, onde a pessoa pode chegar lá, tomar o seu banho, receber uma orientação para recuperar o seu documento, ser estimulada a reencontrar a sua família. Casado o centro pop, que é um centro diário, a pessoa não fica morando ali, com casas de acolhida, para 40, 50 pessoas, porque os velhos albergões também já não servem mais. E, nesses espaços, as pessoas acolhidas possam reencontrar a sua vida, o seu direito, se possível, a sua família, enfim, a sua vida digna. E aí, o papel é muito grande também, o papel das entidades sociais, com as quais nós nos conveniamos, e elas fazem, com uma vocação extraordinária, esse trabalho que tem mudado a vida de centenas e centenas de brasileiros. Nesses centros, ministro, essas pessoas em situação de rua, eles têm acesso, por exemplo, a programas sociais, eles estão encaminhados para programas sociais de requalificação, por exemplo, ou, enfim, outros programas? Exatamente. O melhor exemplo que eu posso te dar, são 209 moradores de rua que fizeram agora em São Paulo o Pronatec. Veja que coisa interessante, eles receberam, nesse convênio, o governo federal, prefeitura de São Paulo, receberam uma bolsa e, durante quatro meses, fizeram uma qualificação profissional para se reinserir no mercado. Veja que coisa maravilhosa isso. Você está dando para essas pessoas a possibilidade de reencontrar-se com a vida com um simples empurrão. Deixa eu te dar mais um exemplo maravilhoso nesse sentido. Aí já não é tanto dos moradores de rua, mas dos catadores de papel reciclável, de material reciclável. A presidenta teve dia 19 agora, fazendo o famoso Natal com os catadores e moradores de rua. 19 de dezembro. Isso. E houve lá um desfile de modas, de modelos que eram do movimento, usando trajes, roupas feitas com material reciclável. E duas delas, portavam, no caso, uma blusa e um vestido, feito sabe de quê? Do cartão do Bolsa Família. Isso quer dizer o seguinte, que essas pessoas encontraram nesses programas e nas cooperativas a possibilidade de sobrevivência, devolveram o seu cartão Bolsa Família, não precisavam mais do cartão Bolsa Família, e a cooperativa, então, pegou aqueles cartões e transformou-os numa roupa, numa simbologia do resgate dessas pessoas, numa demonstração de que não é verdade que o Bolsa Família acomoda as pessoas, pelo contrário, permite que a pessoa tenha aquele mínimo de respiro para poder arrumar um trabalho, formar uma pequena cooperativa, enfim, viver com dignidade. Então, acho que esse símbolo, para mim, fecha o ano com chave de ouro, sabe? De que, desde que você, que o Estado, tenha boa vontade e invista minimamente, as pessoas se reapresentam para a vida, reencontram a sua humanidade e os seus direitos. Ministro, o senhor falava agora há pouco sobre o programa Cataforte, de apoio aos catadores de material reciclável. Como é que funciona esse programa? O Cataforte nasce, Ricardo, a partir da necessidade de nós sistematizarmos e darmos organicidade a uma série de ações que nós estávamos fazendo para apoiar os catadores. Como é que começa a história dos catadores? Ela começa a partir de um encontro do presidente Lula com um grupo de catadores em São Paulo, em 2003, e aí ele percebe que era importante o governo dar uma força para essa gente. O Estado brasileiro não estava habituado até agora a dar dinheiro para a pobre, vamos ser claros aqui. O Estado brasileiro sempre foi pródigo com as grandes empresas, com as elites. Tem que ser, tem que ajudar mesmo as empresas a crescerem, não tem dúvida. Mas, toda vez que se tratava de fazer qualquer financiamento para trabalhadores, para cooperativas de pequenos, é uma enorme dificuldade. Então, o trabalho que nós tivemos ao longo desses anos, e eu insisto com muita força do Lula e agora da presidenta Dilma, foi convencer, e acho que fomos felizes, entidades como o BNDES, a Fundação Banco do Brasil, a Petrobras, e nós somos muito gratos aos funcionários dessas empresas que trabalharam com muito boa vontade e conseguimos fazer, então, um programa que oferece aos catadores condições para que eles possam dar aquele salto necessário, por exemplo, para sistematizar o seu trabalho, evitar o atravessador. Porque o cara que arrasta o carrinho pela rua, se ele fica sozinho, ele vai vender aquele material a um preço muito vivo para um intermediário que ele vai lucrar ao levar o material, vender aquele material para a empresa, certo? Por quê? Trabalha mesmo, acaba não tendo lucro. Porque ele não tem o caminhão do transporte, ele não tem a prensa. Então, o que é o Cataforte? O Cataforte pegou, falou, pessoal, vamos fazer cooperativas, então eles trabalharam, montaram cooperativas. Essas cooperativas recebem, fazem um convênio conosco, via a Fundação Banco do Brasil, a Petrobras e o BNDES, e passam, então, a receber recursos para quê? Para comprar o carrinho elétrico que melhora a vida, o conforto do cara que trabalha na rua, para comprar a esteira onde você faz o processamento, a separação do material reciclável, para comprar a prensa, que é o equipamento que permite a embalagem adequada da latinha, do papel e assim por diante. E com isso também eles passam, e o caminhão, para levar esse material para... Rapaz, você não imagina a maravilha que é você visitar uma cooperativa dessa. Você pega o caso do lixão do Gramacho, que era o pior lixão da América Latina, que o prefeito Eduardo Paes tinha que fechar, e fechou. Só que ao fechar, você tinha um grande contingente de trabalhadores que iam ficar sem trabalho. O Eduardo, eu quero publicamente reconhecer, foi extremamente cuidadoso, nós dialogamos muito com ele, ele conseguiu um fundo municipal para dar uma indenização para cada catador que vivia daquele lixão do Gramacho, e nós estimulamos esse pessoal a formar suas cooperativas. Por quê? Porque agora eles não estão mais naquela vida terrível, e aquele filme Lixo Extraordinário mostra exatamente isso. Lá de chinelo de dedo, pisando seringa, pisando vidro cortado, eles não estão mais vivendo daquela vida. Eles têm agora, naquela mesma região, cooperativas, que são galpões bem equipados, e recebem, então, o material da coleta seletiva e passam, então, a trabalhar, a processar esse material. Por esse Brasil afora, graças a Deus, o Cataforte, que precisa crescer muito mais ainda, já está dando frutos muito concretos. O que mostra que o brasileiro, desde que a gente dê um mínimo de condição, ele se organiza, e o pobre vai aprendendo que para poder sobreviver e crescer, ele tem que se juntar aos outros. Então, você desenvolve também a solidariedade, essa mentalidade de que na comunidade você vive melhor. Então, a gente está muito feliz com esse programa, só temos agora que fazê-lo ganhar uma escala ainda maior e atingir todas as cidades do Brasil. E existem outros programas ainda de apoio ao cooperativismo e associativismo, como o Pronacop Social, por exemplo? O Pronacop Social é uma outra, faz parte dessa grande rede que nós estamos montando no país, e que muita gente nem sabe, que é a rede de proteção dos pequenos. O que é o Pronacop Social? Você tem, muitas vezes, uma pessoa que saiu de um hospital psiquiátrico, que era um viciado em drogas, que tinha algum tipo de problema, ou que era um morador de rua. Então, o Pronacop é uma lei que veio favorecer, permitir que o governo dê um tratamento específico, especial para esse tipo de cooperativa, dando um apoio financeiro, mas também de suporte técnico e organizacional para essa gente. Porque montar uma cooperativa, ao contrário do que a gente imagina, é muito difícil. Você tem toda uma organização para fazer, as pessoas não têm essa experiência, você tem uma técnica para, o grupo precisa receber uma assessoria para, durante um tempo, incubar aquela cooperativa e ela poder depois se desenvolver. Então, o Pronacop Social também é mais uma dessas iniciativas. O que eu queria te dizer, Ricardo, é que, felizmente, muita gente não sabe, mas a grande ação que esse governo, esses governos dos últimos 11 anos fizeram, não é tanto o Bolsa Família, que é um socorro. O que nós fizemos foi criar um cem número de pequenas iniciativas que foram dando para as pessoas a possibilidade de elas viverem sem depender dos outros, através da economia solidária. Veja o papel das cisternas agora lá no Nordeste, o todo, a questão do financiamento da agricultura, da pequena agricultura familiar, toda a questão do financiamento das pequenas cooperativas e iniciativas da economia local através dos meios do empreendedor individual. Nós fomos montando um jeito em que o povo brasileiro passou a viver, trabalhando muito, sempre dando um duro, lascado, mas passou a ter possibilidade de viver como um ser humano, tendo os seus direitos reconhecidos. É isso que dá ao país, essa rede que permite que as pessoas tenham mais esperança, acreditem mais na vida. Então, esse apoio, às vezes, inexplicável, que o Lula tem, que a Dilma tem, não é coisa do céu, não é pela simpatia só. Pode até ser também, mas é sobretudo porque a vida das pessoas mudou materialmente, dos mais pobres, através de todo esse conjunto de iniciativas que muitos não conseguem enxergar ou entender. O fato de as pessoas terem mais acesso, como o senhor citou, a poderem participar mais de decisões do governo, de formulações, de políticas públicas, isso também interfere, isso também cria uma certa, digamos, um certo entusiasmo? Ah, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, as pessoas, quando elas se sentem chamadas, elas respondem e passam. E quando respondem, não é para vir elogiar o governo, não. É para criticar, é para reivindicar. Por isso que a presidenta Dilma teve uma atitude diferente de outros governos frente às manifestações. Ao invés de recomendar a repressão, como aconteceu em outros países, nós aqui procuramos abrir um palácio para conversar, para entender o que estava ocorrendo nas ruas e perceber que alguma coisa estava errada. Alguma coisa, em algumas coisas, nós estávamos falhando e nós precisávamos atender aquelas pessoas. Sobre isso, de que forma as manifestações de junho interferiram ou, enfim, tiveram algum impacto sobre a agenda da secretaria, ministro? Ah, tiveram uma enorme influência. Nos deram um grande trabalho e nós, com muito gosto, fomos, nos abrimos a ir ao diálogo, fomos à rua conversar com as pessoas. Eu pessoalmente fui a uma das manifestações. É verdade. Mas todo o pessoal que trabalha comigo procurou estar presente. A gente recebeu aqui no palácio muitos grupos que tinham feito essas manifestações. achamos que elas foram muito positivas, tanto que a presidenta Dilma tomou iniciativas que ela não tomaria se não fossem as ruas. Porque assim tem que ser. Você tem que não apenas ouvir, mas mudar a tua prática. Os 50 bilhões que foram destinados agora por ela, no segundo semestre, para toda a questão da mobilidade urbana, significa o seguinte, ela compreendeu que um jovem não pode ficar duas, três horas dentro de um ônibus numa grande cidade para ir trabalhar e estudar. Então, tínhamos que passar a investir mais no transporte coletivo, na possibilidade da pessoa se locomover na cidade sem tanto sofrimento. Toda a questão da reforma política, ela propôs por quê? Porque deu-se conta que o povo não aguenta mais a corrupção, não aguenta mais a falta de representatividade na política. E assim por diante, em outras medidas, toda a questão da mudança na saúde, esse programa Mais Médicos ganhou um novo impulso a partir de junho. Por quê? Porque percebemos que não era possível a gente ficar refém da falta de médicos do interior do país. O povo não tem culpa se os médicos não querem trabalhar lá ou se não temos médicos suficientes para ir nos recônditos mais distantes do país. Então, eu acho que as manifestações tiveram, sim, um impacto. E nós esperamos que em 14 a gente possa seguir, sinceramente, com esse diálogo. O governo tem, ou a secretaria, ela tem alguma previsão, por exemplo, sobre a Copa do Mundo? Vai haver alguma atuação durante a Copa do Mundo? Olha, Ricardo, sobretudo antes da Copa do Mundo, nós vamos fazer um trabalho grande de diálogo, de diagnóstico, de ver quais são, sobretudo nas 12 sedes da Copa, cidade-sedes, quais são os problemas principais, para que nós nos antecipemos as reivindicações e possamos realizar uma Copa do Mundo com grande participação. Se houver protesto, nós não vamos achar que é o fim do mundo. Claro que nós temos uma preocupação, a preocupação que já tivemos até agora também, com os excessos, com a violência, que nós não podemos permitir, não podemos permitir que as pessoas tenham o seu direito de ir e vir tolhido. Isso de maneira alguma, porque no Estado democrático nós temos que respeitar o direito de todos, das maiorias e das minorias, vamos tratar disso. Mas nós achamos que se a gente conseguir fazer um bom diálogo e resolver os problemas que são apresentados em forma de reivindicação nessas cidades, nós poderemos e esperamos ter uma Copa, de fato, com uma grande festa democrática. Além de torcer, claro, para que o Brasil faça uma boa figura e seja de preferência campeão. Ministro, eu vou voltar um pouco na questão da participação. O governo tem realizado muitas conferências. Esse ano, por exemplo, foram realizadas várias recentemente aqui, a Conferência de Saúde Indígena aqui em Brasília. Elas também são consideradas pelo governo como um instrumento importante. O senhor citava que não necessariamente as pessoas vêm simplesmente para participar, mas muitas vezes para criticar o governo. E a gente viu que isso aconteceu nas participações, nas conferências, mas o governo também considera que elas são uma forma importante de participação das pessoas e de contribuição para a formulação de políticas públicas? Ah, mas sem dúvida nenhuma. Sabe por quê? Porque elas têm uma grande capilaridade. Elas não só acontecem em Brasília, elas acontecem lá nas cidades, em cada uma das cidades, com fenda de educação, de saúde, dos idosos, crianças, adolescentes, meio ambiente, enfim, essa gama enorme de temas. Depois, lá você tira delegados que trazem para as conferências estaduais aquilo que foi discutido nas conferências municipais e os delegados estaduais, por sua vez, trazem para a Conferência Nacional. Então, de fato, é um grande momento, uma grande assembleia, onde o governo se põe a ouvir as sugestões, as críticas, os protestos. E a presidenta Dilma tem ido, você deve ter reparado isso, na maioria das conferências. Ela não fica o tempo todo, mas o governo está lá auscultando, ouvindo, debatendo também, porque nós temos delegados governamentais também. É, sem dúvida nenhuma, um grande momento de você ouvir e tomar providências para atender as demandas. Porque daqui a um ano, um ano e meio ou dois, tem outra conferência. E se aquilo que foi aprovado na conferência anterior não for realizado, pau come. Você viu aí que teve protesto, teve vaia, mas a democracia é isso. Definitivamente, nesse país, nós temos que nos convencer que a democracia passa por você ter a capacidade de ouvir o outro diferente, o que não pensa como você, o que protesta contra você. Não é nem no fim de mundo que aqui na frente do Palácio tem alguém gritando. Você tem que abrir para o diálogo. Muita gente lutou para que isso fosse realidade. Exatamente. Você não pode botar a polícia, a não ser, evidentemente, para conter excessos. Sempre, infelizmente, tem um excesso e tal. Mas as conferências existem no Brasil já desde 1947, quando foi realizada a primeira conferência de saúde, mas ficavam um pouco abandonadas. Os governos não tinham muita preocupação. Foi no governo do presidente Lula, que aí sim elas ganharam em quantidade, em qualidade, um impulso extraordinário. E hoje elas se tornam uma obrigação, se tornam uma prática cotidiana do nosso governo. Por fim, ministro, quais são as prioridades da Secretaria para 2014? Olha, eu diria para você, Ricardo, que, sem dúvida nenhuma, a Copa passa a ser a nossa prioridade fundamental no sentido de fazer o diálogo. de que haja, em toda essa preparação, canais em que a população possa se manifestar, possa sugerir as formas de que a Copa não seja de alguns, mas de todos. A Copa é de quem? A Copa é de todos. E nós temos que tornar isso prática. Isso não quer dizer que todos poderemos ir ao estádio, porque nem caberia a toda a população. Mas que as repercussões, os legados, a festa, seja de todos. E para isso, há que se fazer uma grande construção, que nós já estamos iniciando e já conversamos com a presidenta, vai ser a nossa prioridade. Mas, para além disso, nós temos muito trabalho. Porque esse ainda é um país muito desigual, onde os movimentos têm muitas reivindicações. e, no dia a dia, nós teremos que tratar das questões dos índios, dos movimentos indígenas, dos movimentos camponeses, dos quilombolas, dos movimentos estudantis, dos movimentos operários, dos movimentos de moradores de rua, dos movimentos de habitação, de luta por moradia, dos direitos humanos, enfim. Claro que no governo há quem cuide de cada uma dessas áreas, mas nós somos aqui uma espécie de porta por onde essa demanda entra e nós temos que fazer, estabelecer o diálogo. Como nós continuamos com grandes obras, nós vamos implementar cada vez mais uma coisa muito importante, Ricardo, que é o chamado compromisso do trabalho decente na construção pesada e na construção civil, que é um compromisso muito interessante, tripartite, que reúne governo, empresas e sindicatos, que nasceu a partir daquela crise em geral em Santo Antônio e que hoje começa a dar muitos frutos, porque agora nós temos em cada uma das grandes obras, as principais já do país, representantes de trabalhadores, comissões de trabalhadores que dentro das obras já resolvem aqueles problemas do cotidiano e evitam aqueles conflitos malucos que infelizmente tiveram vítimas lá em geral em Santo Antônio. Então vamos trabalhar forte nesse compromisso. Queremos estender esse compromisso para outras áreas também da relação capital-trabalho. Enfim, vai ser um ano de muito, muito trabalho para a gente e se Deus quiser nós vamos seguir honrando essa nossa missão, que é a missão de estabelecer a participação social como método de governar. Muito bem, ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Obrigado pela participação. Eu que agradeço e aproveito para te desejar a você, a todos os nossos queridos telespectadores, um ano de 14 com muita felicidade e com muitas realizações. Obrigado, ministro. Continue com a gente na NBR TV do Governo Federal.